O governo dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 2096, de 2019, em turno único, de autoria do deputado Raul Belém. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação um pedido de providências para a inclusão da escola estadual Coronel Lindolfo Rodrigues da Cunha, localizada no distrito de Pirá, Caíba, no município de Araguari, no programa de revitalização de escolas estaduais de Minas Gerais, mãos à obra na escola. Em votação, requerimentos, deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2167, de 2019, de autoria do deputado Fernando Pacheco. Requer seja formulado o voto de congratulações com a escola estadual Coronel Francisco Gama pela posse da sua nova diretoria. Os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram, aprovado. A gente tem algum problema com algum requerimento? Aí eu defino o meu ritmo de votação. Pode definir nesse ritmo. Requerimento também de autoria do deputado estadual Fernando Pacheco. Requerimento 2178, de 2019, em torno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com a escola estadual Corina Vieira Henriquez, em dona Eusébia, pela posse da sua nova diretoria. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também de autoria do deputado estadual Fernando Pacheco. Requerimento 2179, de 2019, em torno único. Requer seja encaminhado, formulado o voto de congratulações com a escola estadual Olinto Almada, em Astolfo Dutra, pela posse da sua nova diretoria. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Fernando Pacheco. O deputado requer que seja formulado o voto de congratulações com a escola estadual São José, em Palma, pela posse da sua nova diretoria. Requerimento 2180, de 2019. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão. Requerimento 2328, barra 2019, turno único. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para a liberação dos recursos destinados à reforma e ampliação do pré-escolar e à cobertura da quadra esportiva da escola estadual Professor Quaresma, localizada no município de Cataguases, tendo em vista que o processo de licitação já foi finalizado e a instituição aguarda apenas a liberação desses recursos para o início das obras, conforme os termos de compromisso. 81-0041, barra 2015, 83-32-65, barra 2016 e 87-85-02, barra 2018. Autora, deputada Beatriz Serqueira. Os deputados concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra à presidência da comissão. Sob a mesa, parecer de redação final dos projetos de lei 5.478, de 2018 e 605, de 2019. Antes de passar à discussão e à votação, informar os deputados, que são dois projetos de lei que já vieram a esta comissão. Projeto de lei. 605, de 2019, é de autoria do deputado estadual Elismar Prado, que declara de utilidade pública. O Instituto Calebe, com sede no município de Uberlândia. E o projeto de lei 5.478, de 2018, do deputado Bosco, que declara de utilidade pública. O Instituto Consciência e Ação, com sede no município de Araxá. Ambos já foram votados aqui nessa comissão e retornam para a redação final, que é um procedimento regimental que nós temos nas comissões. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Eu tenho que votar os dois juntos ou de cada vez? Cada um por sua vez. Cada um por sua vez. Em votação, redação final. Parecer de redação final do projeto de lei 5.478, de 2018. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em discussão, parecer, de redação final, 605, de 2019. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, os deputados que concordam permaneçam como se encontra. Aprovado. Passo à presidência dos trabalhos para o deputado professor Betão. Antes, professor Betão, de passar à presidência, anunciar que nós, então, passamos à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições dessa comissão. Agora, sim, passo à presidência dos trabalhos para o professor Betão. Ok. O requerimento da deputada Beatriz Serqueira requer a promoção de uma mesa redonda com a finalidade de ouvir representantes de entidades de classe e representantes do Poder Público Estadual de Minas Gerais acerca da retomada das nomeações dos candidatos aprovados nos seguintes concursos públicos. Edital CEPLAG, 02-2014, 03, 04, 05, 12 de 2014, e edital também da CEPLAG, da Secretaria Estadual de Educação, 07-2017, bem como a aplicação do piso salarial da educação estabelecida na Constituição Estadual e Federal. Então, os deputados e deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra à presidente. Deputados, colegas, eu vou colocar em votação alguns requerimentos que estão conosco desde julho. Nós recebemos um grande volume de requerimentos, eu vou colocar alguns em votação, e os demais nós damos continuidade na próxima... na nossa próxima reunião ordinária. Tudo bem? São requerimentos do deputado Celinho do Citrocel. Deputado que subscreve, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, pido de providências para que a escola estadual Professor Letro, no município de Antônio Dias, seja priorizada e, portanto, contemplada na segunda etapa do programa de revitalização das escolas estaduais de Minas Gerais, mãos à obra na escola. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também requerimento do deputado Celinho do Citrocel. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pido de providências para que a escola estadual Padre José Maria de Mano, município de Coronel Fabriciano, seja priorizada e, portanto, contemplada na segunda etapa do programa de revitalização de escolas estaduais de Minas Gerais, mãos à obra na escola. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também de autoria do deputado Celinho do Citrocel. Requer que seja encaminhado, pido de providências para que a escola estadual Joaquim Elisiário da Silva, no município de Santana do Paraíso, seja priorizada e, portanto, contemplada na segunda etapa do programa de revitalização das escolas estaduais de Minas Gerais, mãos à obra. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também de autoria do deputado Celinho do Citrocel. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação. Pedido de providências para que a escola estadual professora Celina Machado, no município de Coronel Fabriciano, seja priorizada e, portanto, contemplada na segunda etapa do programa de revitalização de escolas estaduais de Minas Gerais, mãos à obra na escola. Os deputados que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado que subscreve, que é o deputado Celinho do Citrocel, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, providências para que a escola estadual Albertino Ferreira Drummond, no município de Santana do Paraíso, seja priorizada e, portanto, contemplada na segunda etapa do programa de revitalização de escolas estaduais de Minas Gerais, mãos à obra na escola. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado que subscreve, que também é o deputado Celinho do Citrocel, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que a escola estadual João XXIII, no município de Patinga, seja priorizada e, portanto, contemplada na segunda etapa do programa de revitalização de escolas estaduais de Minas Gerais, mãos à obra na escola. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado que subscreve, Celinho do Citrocel, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que a escola estadual Dr. Ovilho de Andrade, no município de Patinga, seja priorizada e, portanto, contemplada na segunda etapa do programa de revitalização das escolas estaduais de Minas Gerais, mãos à obra na escola. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu queria consultar vocês, eu apresentei o requerimento para nós realizarmos uma audiência pública que possa discutir, além de quando dêem os deputados de educação. Eu não me dava, por isso que vocês podem... Claro. É só. Porque, na verdade, eu copiei, eu pensava que havia uma maneira de debater, mas a educação tem uma vez. Mais a ver, inclusive. Aí eu fiz e... A audiência pública para debater e a gente constrói. Não, aí a gente constrói a data. Eu tenho que achar aqui... Não, eu tenho um prazo que não tem novembro. Ele não registrou essa conciliação até lá. Não, eu tive, não, eu queria saber que não foi. Vocês querem... Eu passo novamente a presidência dos trabalhos ao deputado Betão para que faça a leitura e votação de requerimentos de minha autoria. Eu tenho 200... Eu tenho um monte de requerimentos aqui. Requerimento do deputado da Beatriz Serqueira. Seja realizada audiência pública para debater os impactos na educação pública do Estado com a compensação de perdas relativas à aplicação da lei Candir. Mas também de autoria de seu... Também de autoria dos demais deputados presentes aqui, Coronel Sandro, professor Cleiton e Betão. Os deputados, deputado, concordo, permaneçam como estão. Aprovado. Assina aqui. Assina. Também da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada audiência pública para debater os impactos causados nas universidades e institutos federais com a implementação do programa Futurice, anunciado pelo Ministério da Educação. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Também vai ser de interesse. Perfeito. Então, o requerimento aprovado anteriormente, também com a solicitação de todos os deputados aqui presentes. Também da deputada Beatriz Serqueira, que seja formulada manifestação de apoio aos profissionais da Rede Estadual de Educação do Estado do Mato Grosso, pela incansável luta em defesa dos direitos da categoria. A saber, cumprimento imediato da Lei Complementar nº 510-2013, que assegura a correção salarial da categoria, restituição dos dias de salário cortados desde o início da greve, convocação dos concursados, concessão de licença-prêmio e licença para qualificação profissional, pagamento de um terço de férias para contratados e cronograma de obras para reformas das unidades escolares. Requer também que seja formulada a manifestação ao Governo do Estado para que estabeleça a negociação com a categoria. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, ao senhor Valdaír Pereira, presidente do Sindicato de Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, Sintep, na rua Mestre João Guimarães, bairro Bandeirantes, e ao senhor Mauro Mendes, governador do Estado do Mato Grosso, no Palácio Paiaguas, Centro Político Administrativo de Cuiabá. Os deputados e deputadas que concordam com o requerimento, permaneçam como estão, aprovados. Devolvo a palavra à presidente da comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados, o público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia. Legenda Adriana Zanotto